O dia tranquilo na Fazenda da Alegria era uma vez numa fazenda ensolarada, onde o verde dos campos se estendia até onde os olhos alcançavam. Viviam animais muito especiais. Havia o patinho amarelinho, a ovelha saltitante, o porquinho curioso e a vaquinha manhosa. Todos eles compartilhavam um dia alegre e cheio de tranquilidade na fazenda. A manhã começou com o cantarolar dos passarinhos, acordando a todos com a suave melodia da natureza. O patinho amarelinho saiu da lagoa, esticou suas asas pequeninas e começou a passear pelo campo, explorando cada canto com seus olhinhos curiosos. Enquanto isso, a ovelha saltitante pulava de alegria pelos prados verdes, seu pelo fofo balançava ao vento e ela aproveitava a brisa fresca da manhã, o porquinho curioso farejava ao redor, cavando pequenos buracos para encontrar tesouros imaginários na terra macia. A vaquinha manhosa, com seus grandes olhos expressivos, observava tudo com serenidade, pastando calmamente sob a sombra de uma árvore, ela meniava a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse apreciando a suavidade do dia. À tarde, os amigos se reuniram para uma soneca sob uma árvore acolhedora. Cada um encontrou seu lugar perfeito, o patinho encolhido nas raízes, a ovelha deitada em um tapete de flores. O porquinho eroscado numa poça de lama macia e a vaquinha encostada na árvore. Enquanto cocilavam, sonhavam com aventuras felizes e continuavam a sentir a brisa suave e o calor suave do sol. Quando acordaram, o seu começava a se tingir de tons quentes de laranja e rosa. Anunciando que a noite estava chegando, os amigos, então, se reuniram para admirar o pôr do sol. Sentados lado a lado, eles viram as cores do céu dançandos, criando uma pintura magnífica que acalmava seus corações. Com a chegada da noite, os animais voltaram para suas casinhas, cheios de alegria e satisfação. Sob um luar sereno, sonharam com mais dias felizes na Fazenda da Alegria, onde a amizade e a tranquilidade reinavam. E assim, termina o conto do dia tranquilo na Fazenda da Alegria, onde os animais viveram momentos serenos e felizes, sob o cuidado amoroso da natureza. que os animais viveram momentos serenos e poder de eingroba seus corações. E assim,